Ela foi embora e o que me deixou foi meu violão Ando com os olhos vermelhos de tanto chorar, isso é paixão Se ligo pra ela, ela me responde que não volta não É mais uma pancada aumentando as maluas pro meu coração É mais uma pancada aumentando as maluas pro meu coração Chega de sofrer, chega de chorar por alguém que não quer saber de mim Vou pegar meu carro e sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol raiar Vou pegar meu carro e sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol raiar Ela foi embora e o que me deixou foi meu violão Ando com os olhos vermelhos de tanto chorar, isso é paixão Se ligo pra ela, ela me responde que não volta mais É uma pancada aumentando as maluas pro meu coração É uma pancada aumentando as maluas pro meu coração Chega de sofrer, chega de chorar Vou pegar meu carro e sair pra balada Vou pegar meu carro e sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol raiar Vou pegar meu carro e sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol raiar Vou pegar meu carro e sair pra balada Vou pegar meu carro e sair pra balada Vou pegar meu carro e sair pra balada Vou tomar cerveja até o sol raiar É paixão demais É verdade, Geniolós Geniolós, ao vivo pra vocês MB Divulgações O Moral da Bahia O meu coração tá machucado Hoje eu vou beber até cair Pra esquecer um pouco do passado E ela me deixou pra sempre em mim Por ela eu faço uma tempestade Sem ela eu nem mando mais em mim Se ela não voltar, tô acabado Pra mim não é começo, é meu fim Eu só quero essa mulher Faço tudo o que ela quer Por ela eu vou o mundo Vou sofrendo de paixão Machucado o coração Sem um Eu só quero essa mulher Faço tudo o que ela quer Seu amor pra mim é tudo É tudo O seu amor pra mim é tudo Por ela eu faço uma tempestade Sem ela eu nem mando mais em mim Sem ela eu nem mando mais em mim Se ela não voltar, tô acabado Pra mim não é começo, é meu fim Eu só quero essa mulher Eu só quero essa mulher Faço tudo o que ela quer Por ela eu vou o mundo Vou sofrendo de paixão Machucado o coração Sem uma tempestade Sem uma tempestade Eu só quero essa mulher Faço tudo o que ela quer Seu amor pra mim é tudo É tudo O seu amor pra mim é tudo É tudo O seu amor pra mim é tudo E me pede fugações O Moral da Bahia Hoje estou machucado Coração magoando Estou na pior Quem dizia que me amava Ontem foi embora Me deixando só Agora eu estou sofrendo Aos poucos morrendo Por essa mulher Deus se ela não voltar Olha de mim o que será Sem carinho e sem amor Deus se ela não voltar Olha de mim o que será Sem carinho e sem amor Se ligo pra ela Ela não quer atender Parece que está programando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer sofrer Se mando mensagem Dizendo que quero te ver Meu coração tão machucado Só pensando em você Mas ela responde E diz que não quer me ver Dizendo que lá no passado Eu só magoei você Difícil demais Difícil demais Sem essa mulher Difícil demais Ela não me quer Agora eu estou sofrendo Aos poucos morrendo Por essa mulher Deus se ela não voltar Olha de mim o que será Sem carinho e sem amor Deus se ela não voltar Olha de mim o que será Sem carinho e sem amor Se ligo pra ela Ela não quer atender Parece que está programando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer sofrer Se mando mensagem Dizendo que quero te ver Meu coração tão machucado Só pensando em você Mas ela responde E diz que não quer me ver Dizendo que lá no passado Eu só magoei você Difícil demais Sem essa mulher Difícil demais Difícil demais Ela não me quer Difícil demais Sem essa mulher Difícil demais Difícil demais Difícil demais Difícil demais Ela não me quer Difícil demais Fiqueu Difícil demais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.